eu estou obrigado vou mostrar para vocês um pequena dica beleza que estou estou aqui com um fio não é para soldar estamos correndo nele não é vai dar o que no micro onda continental certo que consertamos então quero dizer é o micro onda é bem usado né esses dois são no cliente só esse já é você já virá nos outros vídeos consertando e esse continental fica já consertei também que ela é uma chave só na chave a microchave né era só microchave isso aqui certo e esse aqui não é que já teve três peças que trocamos veja aí ó megatron capacitou e o protetor térmico beleza bom então esse esse aqui já está pronto até bem sujo bem enferrujado na pessoa vai limpar os aí na obra aí aí na roça né vamos lá em lugar que não precisa bonitinho né é dona dos dois beleza então quero mostrar para vocês aqui o fio está bom né original eu vou emendar aqui uma tomada beleza vou emendar uma tomada aqui certo o que acontece eu não vou colocar uma tomada aqui nova que é mais fraca do que essa que é original mas que eu estou colocando para vocês colocar emendar uma tomada dessas tem que soldar para micro-ondas tem que soldar gente que ele passa muita corrente elétrica e esquenta o fio certo como é uma tomada boa essa aqui então eu vou soldar bem próximo tá vendo gente ó não vou soldar ela com mais com mais quantidade de fio para ficar mais fraco nesse fio da tomada beleza então o que acontece o que acontece quanto mais próximo você soldar da tomada melhor né menos menos calorias vai ter no fio mais fino certo e na conexão aqui que estão soldando então vamos soldar aqui ó beleza te mostra para vocês aqui eu tô com ferro de soldar aqui mas estou aqui meio impossibilitado de mostrar para vocês a soldar mas eu vou por aqui meu cavalete aqui certo vou por meu cavalete aqui para mim ver se eu ponho o meu celular e o mais importante gente é é ver uma paradinha se inscreva no nosso canal e aperte o like positivo eu estou né vocês não estão vendo que eu tô fazendo mas eu estou pondo aqui o meu o meu segurador aqui de de celular não é tô aqui ajeitando aqui ó a minha morte aqui que é o grampo né beleza agora vamos ver aqui se eu consigo é postar para vocês aqui deixa eu me ver eu consigo por o celular aqui ó mostra para vocês aqui já está mais um pouquinho aqui você mostra pra vocês aqui ainda não deu mais para trás um pouquinho vamos ver agora onde está aqui aqui está né agora eu posso falar dessa maneira vamos passar na primeira aula a limpar sempre né e limpar a solda na gente que ela queria zinabria então pega ela ela está encostada aí né ela pega um zinabria certo gente tomar uma limpadinha já passei pasta aqui a pasta e da o seu like positivo aperta aí marcos mestre um tudo marcão vai lá conhecer o do marcão canal marcos mestre um 18 mil inscritos lá temos certo então vou soldar aqui ó e aqui para vocês verem o outro lado né gente tem que soldar porque a corrente não tem que soldar porque senão ela dá mal contato aqui que ela quebrando certo gente por isso que as vezes as pessoas fazem as coisas correndo não tem certa paciência não tenha perspicaz né então aí aonde que não dá nada certo 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 aqui já está totalmente soldado como vocês podem ver beleza aqui eu deixei já a capa né para fazer isso aqui ó para poder separar um do outro aqui beleza dessa forma tá mas primeiramente eu vou isolar um vou usar uma fita aqui porque eu pus um perto do outro não é então tem que ser bem isolado certo gente vamos usar que passar uma fita aqui isolante eu achei melhor fazer a gambiarra aqui porque esse esse essa tomada aqui ela é muito boa certo porque ela é maciça e é uma tomada original não tem problema de derreter certo gente mas como esse cabo aqui é muito bom então resolvi não trocar o carro resolvi fazer a emenda aqui ó tá muito legal e a pessoa também não vai gastar muito né gente aqui por cima vocês podem passar um papel né fita crepe e aí quero dizer quero dizer o do marco não é aonde que aquecimento gente tem que é elétrico transformador capacitor o lugar que a aquecimento de condutores é bom usar fita crepe né vocês passam a fita isolante aí depois faz isso aí ó encapa com fita crepe certo que a fita crepe ela não derrete certo gente só vai aqui tá muito bem bem feito o trabalho né vou dar um pouquinho só daqui é que tá faltando também e aí vamos lá vou dar mais um minuto fora lá é até bom que eu já mostro pra vocês ó novamente todo o fio ele cria as W tem que limpar ó certo senão a conduzança não é boa vamos passar um pouquinho de taça pra ela poder fluir certo gente e o mais importante dá o like positivo estamos com 700 likes positivos em Marcos Mestre 13 concertos 700 tem 4 negativos mas são pessoas que a gente oculta né em 7 anos de youtube então a gente quando a pessoa entra tá definindo palavras de autocarão não é maltratando nosso trabalho maltratando as pessoas que estão no comentário então a gente vai lá e aperta o botãozinho e oculta o cara né ou a cara é difícil mulher é difícil mulher não ver ninguém nosso nome muito difícil muito difícil mesmo mas aquele está ocultado tá então ele vem descobre a gente e vai dando não né de vingança mas tá com nós assistindo não tem jeito não tem jeito não tem jeito que você esquece que nós não é bom vamos lá roubar agora aqui certo tá bom Tá meio que sujo Conheço o pulo do Marcão, certo gente? Marcons Mestre com três canais Conhece Marcons Mestre ao Mundo Mestre Marcos em um minuto Só live Mestre Marcos ficará legado Neumar Mestre Não é? Paredes de entulho em bloco É... Paredes de entulho em bloco Vai lá ver esse canal Faço parede com entulho Parede em blocos É... Não tem outro lugar Paredes em blocos Voltando atrás Paredes de entulho em blocos Paredes de entulho em blocos Acho que eu vou até mudar o nome desse canal aí, né? O nome dele que tá complicado Bom... Então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar aqui por baixo Ó... Certo gente? Ó... Ó... Passar aqui, ó... Esconder aqui dentro Ó... Ó... Pra separar, certo? O que nós vamos passar... Podemos passar um pedacinho de fita colante Podemos passar a fita crepe Tá vendo gente? Agora vamos encapar Com a fita isolante, certo? Esticando ela sempre, gente Sempre esticando Que ela dá mais Mais aderência Ó... Ó... E outra, gente Essa tomada aqui Ela vai ser Além de ser mais boa, né? Que é a nova Ela Vai ser mais barato, né? Porque eu não vou cobrar nada Essa tomada aqui, certo? Ó... Aqui não vai quebrar nunca mais Certo? Ó... E vai ficar super severo Mais uma gatinha aqui Ó... Tá vendo gente? Não ficou tão feio, né? Ficou mais ou menos Mais, ó... O importante é a condução que ela vai ter Uma tomadinha bem firme Bem da hora Né? Tem o símbolo da Inmetro aqui, ó... Beleza? Então... Então... Come on... Thank you! Obrigado! Tamo junto! Obrigado mesmo! Obrigado mesmo! Obrigado mesmo! Obrigado mesmo!